Falamos do Senado, Antônio, então vamos saber como vai ser a composição, futura composição na Câmara. Na Câmara, o número de deputados que apoia o governo Dilma, o novo governo, também aumentou. E o PT passou a ser a maior bancada. Vamos ver a reportagem da TV Câmara. Por uma renovação de quase 45%, o resultado ainda não é definitivo, porque algumas candidaturas ainda aguardam decisão da Justiça Eleitoral, como é o caso do deputado federal Paulo Maluf, do PP de São Paulo. Ele obteve 497 mil votos, que podem ser considerados nulos, dependendo da decisão sobre a lei da ficha limpa. Na Câmara, o tamanho das bancadas ficará assim. O PMDB, que era a maior bancada, com 90 deputados, vai encolher. O partido elegeu 79 deputados. E o PT será a maior bancada da Câmara. Sai dos atuais, 79 fica com 88 parlamentares. Todos os partidos de oposição perderam deputados. O PSDB passa de 59 para 53. O Democratas, de 56 para 43. E o PPS, de 15 para 12. Com as mudanças, a base aliada ao governo vai aumentar 13% e a oposição vai diminuir 29%. Agora, um balanço dos governadores eleitos neste segundo turno. O PMDB fez cinco governadores, o PT, cinco, o PSB, seis, os Democratas, dois e o PMN, um. O PSDB, sete e ainda tem uma possibilidade de vencer um, ainda está na disputa, perdão. E o PP, um.